Segunda, uma nova fase começa em Velho Chico. Quando meu pai morreu, me vi obrigado a assumir o lugar dele para me tornar coronel respeitado em Grotas do São Francisco. Tive que tirar um a um os inimigos do meu caminho. As rédeas desse lugar seguem nas minhas mãos. Mesmo assim, eu nunca deixo de me surpreender com o que o destino coloca no meu caminho. Mas a vida é um jogo. Só os fortes vencem. Eu não entro numa briga para competir, eu entro para ganhar. Segunda, uma nova fase começa em Velho Chico.